Eu tô buscando há muito tempo uma maneira de fazer você ficar comigo Tô cansado de ser só um amigo, quero que você encontre em mim o teu abrigo Teu rosto tá fotografado na minha mente, quem falar que não te amo mente Entre a gente rola tudo, cê fala, eu fico mudo, eu te escuto E pro resto do mundo eu fico surdo Faz favor amor, pode entrar, só não repara a bagunça que essa casa tá A última que passou não deu valor e quando me deixou nem se preocupou em arrumar Faz favor amor, a casa é sua, pode ficar no ar Se quiser, cê quer, fica à vontade sendo minha mulher Cê vai ter até uma cópia da chave A melodia mais bela é tua voz Não posso imaginar a vida sem pensar em nós Querida, tu é minha vida e sem você nessa corrida Toda cama que eu dei pro sinto teu cheiro nos lençóis Cheiro bom que me faz viajar, mó brisa Tua marca de batom ainda tá na minha camisa Cê sempre acompanha o tom Tenho o dom, me atiça pra você fizer esse som se achar que tá bom Me liga Dignar de todo amor do mundo Forasteira no coração de um vagabundo Peregrina há muito tempo na estrada Sem casa buscando ser amada Chego na minha vida e fez morada Faz favor amor, pode entrar Só não repara a bagunça que essa casa tá A última que passou não deu valor E quando me deixou nem se preocupou em arrumar Faz favor amor, a casa é sua Pode ficar no ar Se quiser, cê quer, fica à vontade sendo minha mulher Cê vai ter até uma cópia da chave Faz favor amor, pode entrar Só não repara a bagunça que essa casa tá A última que passou não deu valor E quando me deixou nem se preocupou em arrumar Faz favor amor, a casa é sua Pode ficar no ar Se quiser, cê quer, fica à vontade sendo minha mulher Cê vai ter até uma cópia da chave Só não repara as causas que essa casa tá E quando me deixou nem se preocupou em arrumar